Pessoal, quem que chamou a atenção aos pobres que falou na vez, senhor Pedro, sobre a questão aqui da escada e dos tijolos? Mas, pelas informações que eu tive aqui da região, essa escadaria aqui que vai até o cemitério lá, ela foi construída pelos escravizados. Vocês podem ver o tamanho do tijolo, já não se fabrica mais esse tamanho desse tijolo. De época mesmo, né? É de época, é bem, ela é bem desproporcional ao tijolo de hoje. Boa noite. Bom, a gente está subindo aqui novamente. Espero que a gente mesmo está subindo vocês bem aqui, para nos perceber. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. É, tá cheio de... Bastante túmulo aí, né, irmão? Tem. E aí pegou fogo. Estamos chegando aqui no portão. Vamos lá. 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 Espero que tenha uma pergunta. Por que não tem o nome de vocês? É só a marcação em número. É. A gente posicionamos duas bolinhas aqui ó. Quer ver mais? Acredito que seja um, um aparelho novo para você. Qual das duas pontas você quer que eu acenda a vela pra você? É isso que você quer? Esse cheiro? É isso? Sensacional Então você tá no lado esquerdo nosso aqui, né? Tá bom, a gente vai acender essa vela pra você, tá? É a comunicação dela A gente vai acender essa vela pra você Mas a gente gostaria de saber o que mais você quer Ele confirmou duas coisas, ele quer uma vela que o túnel dele Verdade Ó, a bolinha não para, cara Ó, de novo Obrigado A noite, mais a noite A gente vem aqui, coloca uma vela aí pra você Temos um outro aparelho no qual você pode falar com a gente de uma maneira mais fácil Você especifica pra gente quantas velas você quer que ponha Sem problema algum, tá bom? Se você se sente bem assim, é assim que a gente irá fazer Mas tem mais gente com você aqui? Eu ia perguntar isso, boa Tem mais algum outro parente seu? E parece que ali são dois números, ó Verdade Verdade, inglês Você que tá aqui não é a presença triste Você Quer muito essa oração, você quer a vela Essa segunda presença que tá chegando mais perto da gente Ela parece que tá um pouco mais rancorosa Você não aceita que você desencarnou, é isso? Então, a bolinha tinha apagado Ela respondeu Daí parece que ele reperguntou e ela semeu A mesma? É Eu senti um apertinho no peito aqui, rapaz O negócio chegou uma endangia um pouquinho mais pesado perto de mim aqui Mas parece que chegou? Ah, então, cara, é o que eu falei pra você Eles tão bem curioso, né Ela chegou, ficou aqui, parece que chegou mais um Ah, isso é bom sinal Eles tão se sentindo bem chegar perto de nós, pô E a outra presença que tá aqui? Ela pode tocar na outra bolinha, não? Acho que vira um morro ainda ali, o cemitério ainda Peço mais vir pra frente, né? Peço mais virar Ó, nós vamos chegar até ali na frente, ó Nós vamos deixar as bolinhas aí, tá? Se você quiser acompanhar a gente, pode vir, tá? Quem mais tiver aqui presente Também pode se aproximar de nós Olha que interessante, pessoal O cemitério ainda Tem que dar uma volta aqui pra trás ainda Eu sei Não, tudo bem, isso aí eu sei Mas por que colocam moedas assim? Pra os espíritos não virem embora com você E as moedas ficam aqui como uma gratidão a eles É isso? É Daí eles não vão acompanhar Ó, o Mário tá falando E deixa nos comentários aí Vocês, se vocês têm alguma outra significação pra isso aqui Mas faz sentido, Mário Faz sentido Pode ser que pra uma outra pessoa tenha outro significado, né? Faz bem sentido Caramba, ele vira e vai embora? É, vamos Com um pedacinho, né? É, vamos um pouco só A presença que tá aqui, ó Se manifesta pra nós Se aproxima Teve um outro ali embaixo que se comunicou com a gente Fez um pedido que Quer que a gente faça uma homenagem pra ele acendendo uma vela Ou ele ou ela A gente não Não sabe Mas você Mas você Que tá aqui também Se você quiser pedir algo pra gente Pode pedir Muito interessante, pessoal Muito interessante Vocês que querem Querem se libertar daqui Você pode se aproximar da gente, tá? Agora fazendo um balanço Mário vai provar Mesmo que aqui faça mais sentido O outro cemitério tava mais quente, não tava? Tava mais quente Tava mais abafado Mas lá Mas lá é aberto Então Não era pra estar tão abafado Quando tava Lá Tava suando demais lá Aquele cemitério Lá o negócio tava meio pesado Aqui já O ar tá mais tranquilo Cara, esse cemitério Ele Aqui ele é mais tranquilo mesmo, cara Ainda tava vendo Esse cemitério Esse cemitério Esse cemitério Esse cemitério Esse cemitério Acho que tem Tem, tem Ah, sim Esse cemitério Aqui ele tá Bem cuidado Até Mas É que no outro lá Muitas pessoas fazem oferenos Mas aparentemente Tem gente Não, mano Aquele de lá Ele foi desativado, cara Mas mesmo assim Aquele lá Ele foi desativado Ah, mas eu vou falar um negócio pra vocês Esse cemitério também não deixa de ser antigo, viu É bem antigo Eu acho que também não é É, é, exatamente É que continuaram dando o caminho pra ele Mas olha E eu vou falar uma coisa pra vocês Essas marcação aqui pra mim é tudo escravo enterrado Eu posso estar errado, mas Eu acredito que seja Eu acho que não, mano Você acha que não? Porque eles não misturavam naquela época Segregação era muito grande Se for Assim, né Pode ser que não tenha nada a ver Porque eu acho assim estranho não ter os nomes, entendeu Mas nenhum tem nome Então, não tem Exatamente isso Ah, tá Entendi De não ser túmulo Entendeu Eu vou ser sincero Gente, eu nunca vi um Por cima de nada Coloco Teve menor? Em Lorena tem Lorena parecido Tem Eu lembro muito vagamente Foi aquele um Que nós fomos das 13 almas Não, em Lorena tem Lorena tem Aparecido tem A gente aí foi para as casas Por volta Essa voz que eu escutei Foi sua Você falou alguma coisa? Nós vamos descer E vamos retornar de noite, tá? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Chegando aqui dentro Posso pedir para a gentileza de vocês se aproximarem de nós aqui Como nós falamos já Estamos aqui na intenção de ajudar vocês Olha a razão que vocês estão aqui ainda Dois gatos Belezinha, cara Calminho Feliz da tarde E o Espírito está acompanhando a gente Acreditamos ter ali Do O túmulo aqui na frente Por uma causa Você permanece aqui Perto de nós Da equipe Pode se manifestar aqui para nós Tá bom? Trouxemos outros aparelhos Para que vocês comuniquem com a gente Gostaria muito Você falasse seu nome O que aconteceu com você O que aconteceu? Parece que o arzinho já deu uma mudada É, isso que eu ia falar Um ar gelado Então vocês acompanhando a gente Podem ficar bem falchando, tá bom? Uma coisa que eu achei muito interessante Nessa cidade É não ter os nomes nos túmulos Nem nas cruzes E nem nas gavetas Né Que na minha cidade Na cidade tem E aqui não É só numeração mesmo Baratas Alguns com datas Olha aqui Olha aqui Esse aqui é a 3 Do onde Tem uma graveta Quer fazer, João, sessão de Speedbox? Começar aqui, vamos estar no cruzeiro. Passar pelo cantinho aqui. Irmão. Oi. Tem o osso aqui. Tem o osso também? Tem o osso aqui. 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 Boa noite Olá, boa noite Quem que é o senhor que veio falar aqui comigo? O senhor pode se apresentar pra mim? Por gentileza O que foi, Pedro? O senhor pode se apresentar? Hã? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor que bicho é esse? Pode dizer o seu nome aqui pra mim? Por favor Pichando de bicho, João Pio de cobra Parece que é Mas tá pisando, Mario, ó É isso mesmo, senhor? O senhor nome é José? O senhor foi um monte ali perto do Pedro do Mar Agora sim Nossa O que ele falou? Você vê, mano, tem um monte Senhor José, por um acaso foi o senhor que pediu pra gente acender uma vela pro senhor ali? É uma mulher Agora é uma mulher que falou Agora é uma mulher que falou E essa mulher que tá junto com o senhor, quem que é? Ou é uma outra pessoa aqui de dentro do cemitério? Pode falar o seu nome aqui pra mim, ó Não sei qual foi a primeira palavra que ele falou Mas a segunda foi corpo Foi corpo, né? Foi ali que tá meu corpo, ali que tá meu corpo, não entendi, não O senhor se referiu ao seu corpo? O senhor se referiu ao seu corpo? O senhor quer falar pra gente qual quadra que tá aqui? E o número? A gente vai até lá Pode falar aqui, ó Pode falar aqui, ó Pode falar aqui, ó Pode falar aqui, ó Mas aonde que tá o corpo, senhor? Mas aonde que tá o corpo, senhor? Queremos ir tá lá Tá aqui Tá bom, mas aonde aqui? A gente quer ir lá Você vai indicar o caminho certinho pra nós aqui? Ou o seu corpo tá no outro cemitério? Ou o seu corpo tá no outro cemitério? Vou fazer uma pergunta É pra frente da gente aqui? Ou um pouco mais pra trás? Víris? Tem que falar víris Meio que lado A gente tá por perto? Ó Foi O cheiro De verdade De novo Ó Ninguém aqui percebeu Qual que é o nome do senhor? Ó a vela Ó o cheiro de vela, gente É, é verdade De verdade Bateu Então foi o senhor que chegou? Ou a senhora Esse cheiro de vela te acompanha? Gente, João Ô Pedro É vermelho Aqui, aqui Não sei mano Não sei se a câmera pegou Bateu um olho aqui Não sei se é bicho Não sei o que que é mano Negócio vermelho aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Perto 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 Ah não, agora tá explicado ó Ó Era o pássaro? Eu acho que era o pássaro mano Nossa, ele apontou o olho vermelho Ele veio pra reto aqui mano Sério? Sério Olha Nós sabemos que tem entidades que não entram né Mas ali eu acho que foi pássaro Mano, tinha um vulto aqui ó Não sei se eu tô vendo demais Não tinha um vulto preto aqui ó Ele falou alguma coisa cara Ele lançou nada Tu me vê mano Tu me vê mano? Tu me vê? Falou isso aí ó Tá quietinho aqui ó Tá certo João Falou Ah, você tá aqui então? Chega aqui ó Vem aqui falar comigo Deixa eu falar se não é um guardião mano Pode vir Conversa aqui comigo Não precisa ter medo não ó Bateu um gelo em mim aqui É, chegou, vamos conhecer João Vamos conversar De arrepio cara Quem que tá aqui conversando com nós? O antigo coronel, o antigo barão Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Por gentileza, você pode repetir? Acho que o que tá aqui fora, mano? Qualquer coisa É, né? Eu não entendi nem Fim meio... Saiu lá Aí embaixo né, bolo você quer conversar com alguém aqui pode chegar quer conversar aqui comigo ou tem alguém específico aqui que você quer falar o que eu vou ir a gente pegar acende a luz acende a luz tá achando a vela acender a vela é isso que você quer o que é que é acende a vela falou isso né você tá meio bravo fizemos algo que você não gostou ficou meio agressivo que que foi é referente a vela que você quer que acende exato eu entendi você falar chato esse chato foi por causa do que tem algum barulho que você não gosta que foi mas será que é que não seja manifestação é um grito para se preocupar bom estamos usando outro equipamento você pode passar na frente nossa aqui o jampol está com um equipamento que possivelmente vá pegar você como já falei que nós queremos ajudar vocês a encontrar um caminho melhor que esse é se houver algum espírito mais recente que veio para cá também pode se manifestar com nós só vou pedir para que gentileza não toque na gente pode se aproximar nos aparelhos nossos se você quiser fazer um barulho pode ficar à vontade se quiser derrubar alguma coisa você pode fazer também nós estamos um pouco falando baixo estamos prestando muita atenção no ambiente você pode também bater fazer um barulho na cruz no túmulo se quiser bater lá na naquela como é que chama lá mano ali acho que é um gaveta as gavetas ali isso para a gente poder chegar mais perto onde você está nós identificamos esse túmulo aqui ó como se há um espírito perto onde ele está nos deixando muito a entender que é é o local do seu descanso ele pediu uma vela e eu vi que é um dos poucos túmulos que da parte de trás tá vendo lá as pessoas põem vela eu reparei isso agora meu amigo seu tempo seu tempo aqui na terra ele passou seu plano é outro qual das duas pontas você quer com a senda vela para você é isso que você quer esse cheiro é isso explicado já sensacional vamos lá vamos lá família a gente está finalizando aqui a parte da térmica pedrão e aí ah pessoal é é é boa como eu sou sangrado só não mostra não só é não é até já limpei aquilo é mas eu mostrei para eles aqui é você não mordeu? não porque está vindo do dente do dente no dente? é nossa esse negócio estava cheio aqui ó está saliva com sangue quer descer? não está doendo nada? não dá para ir? dá para ir? foi do nada? você não sentiu nada? não sentiu nada de estranho? nada apertou? nada chegou? foi do nada? você sentiu o gol de sangue na boca? mas é aqui deixa eu lembrar você bem na hora que o Grace foi escutou o passo vocês falaram relatou aí você falou isso você sentiu? vai relatando? dá para ir? não dá para ir não estou passando mal não estou nada estou relatando para você porque eu não mordi a boca não mordi a língua foi nada meu dente começou a sangrar do nada tudo bom então olha o Grace a bolinha está aqui ó é cara vamos trabalhar assim ó vamos todo mundo aí ajuda põe uma bolinha um pouquinho lá embaixo está aqui ó vou pôr as quatro bolinhas aqui eu vou pôr o empodic em cima mano fechou irmão tá tem duas aí? tá tem três Mário põe uma lá um pouquinho para cá do portão Mário você vai? irmão por gentileza não tem um equipamento não tem um equipamento não tem um equipamento estalhado ó ó eu peço licença eu vou pôr um aparelho bem aqui em cima do seu túmulo tá? você pode chegar nos aparelhos nossos aqui tá bom? tá bom? pode se aproximar o cão espalhado aqui nos corredores e aí olha joão lá bem perto do Mário é isso mesmo que eu ia falar pra você Mário Mário vira para trás de você vira para trás de você Na direção da árvore Mário passou o… Passou um curto atrás do Mário lá, não é a sombra dele Isso Mário, aí? Filma aí Mário Pode comunicar Quem que apareceu aqui? Nossa, mano, eu fui atrás dele Estava atrás aí? Ascente essa bolinha novamente pra mim Você acendeu ali? Você acendeu e foi pra lá? É isso? É isso que você fez? Você tem algo pra mostrar pra quem? Oi, irmão Essa 500 e 23 já tá aberta Você quer acender lá? Ah, tá aberta, sim Tem uma outra aqui também Acendeu? Obrigado, só você tá atentado aí A tampa que valeu Sim Tá aberta Olha lá, tá Tá manifestado Olha lá, tá a bolinha Que foi, João? Tá Tem uma estrada usada? Tá, eu não Não, não, não Não se mexe Não se mexe Ó Eu não conheço É o nome da música, é isso? Mano, tem algum Não Nossa, tô gelado João, João Eu escutei um barulho aqui também Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, 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 calma, calma Eu escutei Falou catedral Vocês conhecem? Catedral Mano, falou catedral Vocês conhecem? Não Aqui Música É o nome da música, catedral? Ou tá falando uma igreja? Não, mano Eu acho que falou o nome da música É isso? João, é isso mesmo, João Cara, eu tô gelado, meu irmão É isso mesmo Sua câmera se pegou O oi não foi baixo, não O música foi baixo Cara, aqui pode ser Tanta coisa Tipo assim Pode ser uma música De autoria da pessoa Pode ser uma música conhecida Você gostava dessa música? João, a luzinha verde João, a luzinha verde Por favor Sobre aí Mano, que voz triste, mano Você é louco, mano Que voz triste, pessoal Caramba Voz triste, mano Será que ele pediu a vela, né? A vela acesa, João Foi Ô, Gleice Você conhece alguma música Algo chamado catedral? Uma música, né? Você conhece? Conheço Quem canta? Acho que quem regravou Você não pega nada Hoje eu... Você escutou o que eu falei aqui? Não, eu tava ouvindo Três palavras Falou oi Música E assim, cara Eu tenho a praticamente certeza Que falou catedral Eu não conheço a música Oi é do Legião Urbana Legião Ó, eu tô com... Ó, mano Eu não tô brincando Porque o Marco tá do meu lado O João Pedro Nossa, eu brinco aqui, ó Eu tô com muita dor de cabeça Tá Eu tô sentindo um peso De uns 20kg nas minhas costas Mano Eu quero... Ó Cês querem... Aqui não dá sinal de internet, né, mano? Cês querem jogar e ver se tem uma música Se não, 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 não sei Cantar, meu irmão Eu conheço O Gleice, acho que tem, João O Gleice, sabe cantar, mano? Aí sim, é catedral Ai, 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 ai Aí, Gleice, ó Essa música não é catedral Só continua Não, essa aí é... Um monte de castelo Não, eu acho que tem uma coisa Mano, desce ali Não, não importa Desce ali, mano Vê quem alguém pega Se não, joga essa música Catedral, uma vez Eu sei que tem, cara Eu vou ver se eu consigo achar aqui Você vai ali? Eu vou Ali, eu acho que ele não Perto do portão Tem internet, mano Ah, vou Dá pra sentar um pouco Não tô aguentando mais, cara Nossa Eu tenho internet aqui Tem, mano? Tem Ah, o... Tu vai ver aí? Vou, vou, vou Mano Que voz triste, parceiro Catedral, cara Não, nem se for pra gente cantar E eu não posso A gente... Zélia Duken Catedral Ela foi recravada Tem a letra dela aí? Ah, tem vários vídeos Ela cantando Catedral, não, da música? É Põe a letra dela aí Gente de calma Cantou a velha Duken É o deserto onde eu te entreguei Você viu passar correndo só Nem pude ver Eu conheço a música Eu não sabia o nome dela Essa eu conheço Nem vi assim Tão perto de chegar É essa daí mesmo Mano Assim, eu conheço Não vou dar de louco, não Eu não sabia o nome Essa eu conheço Quem que não conhece a música? Então É essa música mesmo É essa música? Você quer que cante ela pra você? Olha aqui, olha aqui Ó O que significa a letra da música Catedral? É uma obra que transita Entre a solidão E a busca de uma conexão perdida Sério que você falou isso? Olha Essa aí tá Falou isso? Aqui é escrito Sério, Gleice Sério? Caramba Fala de novo A música Catedral Interpretada por Zélia Dume É uma obra que transita Entre uma solidão E a busca de uma conexão perdida Ou seja O espírito aqui Pode estar buscando Algo Simples Uma música de gosto Talvez não Talvez tem outro significado Também Ó o ar quente Põe a vela ali Canta um trechinho pra ele É, Gleice Não vai matar nós É, pega a vela aqui Daí a vela Cara, Jesus amado Cara Gente, que dor de cabeça que eu tô Eu tava lembrando dessa letra Mas eu não sabia Eu não sabia o nome Eu conheço Eu lembrava Eu sabia que era só essa letra Que eu lembrava Eu tô confundida Eu tô confundida Eu tô com duas Eu tô com uma de cada lado Do jeito que ele pediu Eu tô com Eu dou uma confundida Tu... Você sabe que ela tá pelo menos Um pedaço dela, Gleice? Ah, posso tentar Tá bom Dá uma esquerda aí É uma das Eu tô com uma das Mas em anos Aconteceu Nunca aconteceu isso, cara Já escutei Vozes assim Já tá como é, né? Sim Pedindo reza Oração Mano, eu pedi música Salmo Comigo já aconteceu Eu pedi salmo E o Joe Pôs uma purga Na minha orelha Quando o Joe Falou catedral Eu falei Pô, será que a igreja ali embaixo Não era uma igreja Mas ele falou música, mano Música catedral Não tem outra música? Só tem essa? Só essa Cara, eu não fazia ideia Juro, cara Eu conheço a música Mas não sabia Que o nome dela Na catedral, cara E eu nem conhecia Cantada pela Zé Leduc Agora, se vocês falando Eu lembrei do Leonardo Do Leandro Cantando ela solo É, ela que é a autora Da letra É, é assim É uma música muito conhecida, né? Sim Todo mundo sabe Que o meu forte É música internacional Dance Dance dos anos 90 Mas eu não sou tão leigo Do assunto de música nacional, né? Sertanejo Eu não sou tão leigo nisso Nação É Pensei muito Né? Em Colocar Essa sequência ou não Mas assim, família Eu prometi pra mim mesmo Que Eu não ia mais esconder Eu acho que algumas coisas Nesses anos de KBC Eu dei passagem Eu não postei Né? Porque Em muitas eu não tive Realmente provas De coisas fantásticas Que já aconteceram Nas investigações Mas eu acho que É injusto Com a minha equipe E Eu acho que é injusto Com vocês Eu não postar Algo tão extraordinário Que foi Algo que realmente Nunca aconteceu Mas Eu ter escutado Essas Três palavras E realmente O que aconteceu A seguir Foi algo pra mim Pra minha equipe Diferente O Marião Tava junto E todo mundo sabe A seriedade da equipe A minha seriedade Nunca que eu ia brincar Com algo assim E realmente Eu faço questão Que vocês assistam Porque Foi algo que De uma certa maneira Mais uma vez Provou Que O subnatural Realmente Ele não tem cartilha Ele Arruma os meios E ele arruma um jeito De se manifestar Nós vamos fazer A sua parte Ao que eu escutei Eu escutei ali Não sei se você Realmente é esse túmulo aqui Que a tarde pediu a vela A vela tá aí Estamos Fazendo a nossa parte Eu fui até o fundo ali Escutei uma voz Exatamente Três palavras Oi Música E catedral Nós estamos entendendo Que você pediu Essa música Então o Gleice Ele vai A gente vai cantar Um pedacinho pra você Se isso vai trazer paz Se isso vai confortar Mas antes de tudo Mano, mano, mano Saiu um canto Ah, que isso Continua Saiu um canto Pode continuar Saiu um canto aqui Mas assim Não se sinta sozinho Não sinta Sinta que Eu tô arrepiando Deixa eu colocar Cai de mim É Sinta que você fez A sua parte desse plano Seus familiares Em coração Em oração Eles não te esquecem Tá bom? O Gleice vai cantar Um pedaço pra você A gente não pode cantar tudo Mas é com carinho Quer que eu pague a lanterra, João? Não, pode ser Vamos lá É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver O tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Aonde você não está O silêncio na catedral É isso mesmo, pode ir O tempo é maior A vela, irmão A manifestação na tela Onde possa ser imortal Onde possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Ó, vai apagar Vai apagar Continua Continua, Gleice O tempo é maior Olhei pra mim Só vi você Tão perto de chegar Em nome do Pai Filho E Espírito Santo Amém Pai nosso Que saia do céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra Como no céu Um com o nosso De cada dia nos daremos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem atendido E não nos deixeis Cair em tentação Mãe do mar e do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Que pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que os anjos Os mentores espirituais As forças do bem Que estão aqui Por volta da cabeça Por volta do cimitério Que abençoe Nossa vinda aqui Que encaminhe Que estão perdidos Que estão Pairando Ainda em nosso plano Em especial Esse irmão Que se sente Com a solidão Pediu vela Possivelmente foi ele Que pediu uma música Que o nosso Senhor Jesus Cristo Que o nosso Senhor Aparecida Ilumine Amém Amém Mãe Eu vou continuar As orações Você quer fazer Esse feedback Vamos fazer Vamos fazer Finalizar Eu vou continuar As orações Tá bom Vamos que vamos Não 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 Tem que sentar Tem que sentar Foi O túmulo chacoalhou na minha frente O túmulo chacoalhou na minha frente Não Foi eu Foi eu Foi É bom de falar O túmulo chacoalhou A vela foi e voltou A vela da esquerda Vai cair Meu Deus do céu Me avisar Eu vi o túmulo chacoalhar Mas é O Pedro Não estou falando Que chacoalhou Foi a minha vista Nós vamos continuar A comunicação Aqui Tá bom Ó Ó Ó Pagou 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 a vela Pagou As duas As duas já vi Ó Ele não tem vinho Pagou a vela Irmão Olha Eu estou com o pé A giganteca Nossa De nada Tá passando mal Com todo o respeito Tá Vou subir aqui Aqui Tá bem Tá bem Ó Aqui Tá bem Isso Cadê o espírito da criança? Se afastou Cadê o espírito que me pediu uma música? Eu sentei o que eu ouvia o nome da música era esse mesmo? São Paulo São Paulo São Paulo tava certo? O nome da música? Era aquela lá mesmo? É sim Eu fiquei com medo de ter entendido errado essas três palavras Oi Música Música e catedral Essa música tem alguma ligação com você? Você Você Fala pra mim O que mais podemos fazer pra ajudar você? Você quer sossego? Sossego Isso aí Óbvio que vamos dar Tem várias presenças aqui Vocês não querem se apresentar ao congresso? Quem são vocês e quantas são? Quatro Segura Vocês estão em quatro aqui, né? Sim Mas é... São família? Somos Somos Olá Pai Filho Espírito Santo Amém Amém A intercessão Será Será Intercessão A todos os espíritos Todas Todas Tá bom Então Vamos rezar junto aqui Tá bom? Tá Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso nome Seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu E com o nosso Perdoai a nossa defesa Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não se deixeis cair Em perdação Mais devais do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendito suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nós Agora Na hora De nossa morte Deus Adiante Pai Meu Deus Eu Filho vosso Recomendo a Deus E a Virgem Dá-me força Para falar e vencer Amém Amém Não Amém 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 E mistura, mistério no ar, forças ocultas querem já assombrar, coragem enfrentado sobrenatural, espíritos malignos, sententos por mal. Entre o terror e a escuridão, uma luz de esperança brilhará na batalha entre o bem e o mal. Qual a verdade sobrenatural se revelará, frente a frente com sobrenatural, horórias é o escudo escolhido, não temará esse contra a escuridão, a força do sobrenatural em sua mão. Com a frente, a frente com sobrenatural, espíritos malignos, sententos por mal, nos curva-al. Entre sombras e ventos mal fundos, esperanças surgem, frente a frente com sobrenatural, horórias é o escudo escolhido, não temará esse contra a escuridão. Música 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 Música